Saneamento básico, habitação, mobilidade urbana, o programa Procidades do Governo Federal foram assuntos debatidos nesta manhã aqui no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC que recebeu o primeiro encontro regional de políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento Regional. No evento, o diretor do Departamento de Desenvolvimento Regional, João Mendes da Rocha Neto, fez apresentação aos integrantes das prefeituras sobre o trabalho da pasta e as novas atribuições do Ministério, que hoje reúne iniciativas que estavam sob a responsabilidade dos antigos ministérios das cidades e integração nacional. Durante a coletiva, Mendes respondeu sobre a importância da proximidade dos planos diretores regionais com o governo federal. O evento que ocorreu, acho que foi a questão da urgência de se fazer os planos diretores assim que a lei do Estatuto das Cidades, a Lei 257, saiu. Então havia uma certa ansiedade para se cumprir esse dispositivo legal que levou alguns municípios a fazerem os seus planos diretores, às vezes de forma muito expedita, muito rápida, e que se descolaram dos marcos do governo federal. Eu acho que nesse momento agora a gente já avançou para o Estatuto da... Mendes também foi questionado sobre os recursos disponíveis no Ministério para os municípios e sugeriu a busca por emendas parlamentares. O que nós temos, e eu acho que a Cristiana chegou a comentar, o orçamento está muito apertado e o que a gente tem usado como estratégia é buscar as bancadas estaduais para que a gente tenha emendas parlamentares. Isso no passado já aconteceu muito. Na época dos planos diretores, da primeira onda dos planos diretores, isso foi muito utilizado e a ideia é que a gente tenha de novo agora. Secretário Executivo do Consórcio Intermunicipal, Edgar Brandão, disse que as prefeituras da ABC também se encontrariam ainda hoje com o Ministério do Desenvolvimento Regional. À tarde nós vamos ter um encontro individual com os sete prefeitos, não, o prefeito, o secretário, o diretor, para que eles possam também dirimir dúvidas, fazer propostas, colocações, perguntas que ficam de uma forma genérica. O modelo anterior, com a Secretaria do Desenvolvimento, foi excelente, o próprio secretário gostou muito. A avaliação nossa, primeiro, é você ter a possibilidade de estar com o Ministério próximo do consórcio, e isso é bastante gratificante, principalmente a gente ter participado ontem e ontem na Assembleia Legislativa da Frente Parlamentar dos Consórcios Públicos. Um encontro que discutiu aprimorar as políticas públicas voltadas para a prestação de serviços à população e melhorar a qualidade de vida nas cidades.